Estamos a um ano do início dos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020. Um ano. Um ano. Um ano a aperfeiçoar cada passada, cada gesto técnico para estar cada vez mais próximo da profissão. Um ano de grande intensidade, com 2 treinos por dia, 10 treinos por semana, 40 treinos por mês. Um ano com milhares de metros, em alta velocidade, por cada centésimo conta. Valorizar a relação com o cavalo. Dar-lhe as melhores condições para competir. Tentar errar, repetir e vencer todos os dias, até ao dia chegar. Treinar em qualquer circunstância, superar o calor do verão e a chuva do inverno. Para ser cada vez mais rápida. Tão rápida, quanto a ambição possa permitir. Um ano de trabalho árduo, com o objetivo de voltar a competir nos Jogos Paralímpicos, em representação do meu país. Tenho 17 anos e a minha maior motivação é representar Portugal ao mais alto nível. Quero estar em Tóquio 2020. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Jogos Santa Casa. O desporto tem todo o nosso apoio.